E o departamento de futebol do Cuiabá não para, mais um estrangeiro foi apresentado no Dourado para a temporada 2022. A gente sabe que o primeiro compromisso do Cuiabá no ano vai ser o campeonato matogrossense, né? Aliás, a estreia já será no sábado diante do Ação na Arena Pantanal. E agora o time apresentou mais um estrangeiro, é o venezuelano Christian Rivas, 24 anos, estava no Estudiantes de Mérida da Venezuela e agora chega para reforçar o Cuiabá. Inclusive o Christian já treinou, temos imagens aí do Christian já treinando lá no CT do Dourado e também já falou como jogador do Cuiabá, olha só. Creo que vengo a sumar, a aportar lo que se dentro del campo, características son de volante 5, que também volante 8, que corto e bastante pelota e juego al fútbol. E nada, agradecido aqui com todas as pessoas que me han recebido de la mejor manera, com o corpo técnico, los jugadores que se han portado de la mejor manera e contento de estar acá. Tá, então mais um reforço do Cuiabá, tomara que esse elenco dê muitas alegrias para a torcida do Dourado e o torcedor matogrossense em geral, né? Lembrando, o próximo compromisso do Cuiabá já é contra o ação lá na Arena Pantanal às 3h30 da tarde, no próximo sábado, é a estreia no Campeonato Matogrossense 2022. E você já sabe, né? Tudo do Cuiabá e do esporte em geral, você confere com a gente aqui no leiagora.com.br. E aí E aí E aí Obrigado.